Olá, boa noite, bem-vindo a mais uma aula. A gente vai falar agora dos jargões mais utilizados no mercado. Vou estar disponibilizando para você essa introdução economês, é o vocabulário do mercado, do day trade. Dentro deles, algumas das expressões que a gente vem utilizar no dia a dia do mercado. Vamos passando aqui. Aqui, alavancagem, que muitos já ouviram falar, ajuste diário, posição do ajuste. Esse manual foi elaborado pela Toro Radar. Ancor, siglas, B3, Bacen. Algumas não são tão relevantes para nós. Eu venho comentar das principais aqui que a gente usa no dia a dia. Comodities, que é o preço do minério, do petróleo, que a gente acaba tendo que ver todos os dias. Ata do Copom, que são atas que saem aí. A gente vai falar sobre o boletim Focus em uma das aulas. Cota, cotação, CVM, Day Trade, Dibentures. ETFs, Fonk, que é ligado à notícia. Home Broker, Imposto de Renda, Juros, Câmbio. Vamos lá para as relevantes aí. Margem, Balcão. Mercado Futuro, que seria o que nós operamos. Mini Contrato, você tem o dólar cheio também. Opção, Ordem, PIB relacionado a notícias. Spread, pessoal. Spread, principalmente a gente, quando a gente fala, ó, abriu o spread. Isso daí seria a diferença que tem entre o preço do mini e do cheio. Acontece muito, principalmente agora com o mercado mais volátil. Swap. A gente comenta sobre swap. Reverso, que é quando o Banco Central atua dentro do mercado. Taxa de custódia, taxa de performance, não. Aqui, isso sim. Chegamos lá ao vocabulário do trader. Como falar como um. A gente fala, operação de bater. Seria quando a gente está observando ali o Times in Trades. E de repente vem algum, tem alguma escora de compra. Algum player vindo comprando. Ou simplesmente o mercado começa a cair forte. A gente fala, bateram forte. Ou fala, bate, venda aí. Bater é vender. Book de ofertas. Temos uma aula sobre isso. Cal. Uma opção, né? Cantada, digamos assim. Derreter. Mercado numa queda muito forte. Ou bateram forte também. Desovando. Indica venda expressiva. Alguém largando lotes ali. Dormir comprado ou posicionado, vendido. É o swing trade. Gap. Gap é quando você tem uma abertura e um fechamento, né? Referente ao dia anterior. Um espaçamento, né? Um buraco entre os dois ativos. Quilo. Às vezes você tem mais de mil contratos em uma região. Aí ele aparece como 1k. Ali no banco de ofertas. Seria aquilo, representado por mil. 1k, mil. 10k, 10 mil. Por exemplo, vendi 10 quilos de Petrobras. 10 mil ações. Stop. Tomar calor. Quando você entra numa operação, ela fica contra ali, depois ela anda. Significa que você tomou calor. Violinado. Principalmente, toma muito cuidado com o mercado atual. Porque ele está muito volátil por questão dos lotes. E é que você, operando com stop curto, você pode ser violinado. Ou seja, ele pega seu stop e depois ele vai na direção que você estava apostando que iria. Zerar. Zerar, bem simples. Então, mais importante aqui, chamar tomar. Que seria comprar. Quando você está comprando, a gente fala tomar. Tomou lote. Bradesco tomou lote. Bradesco comprou. E o Santander bateu. Bateu é vender. Então, são as duas expressões mais importantes. Vou estar passando para vocês aqui. As mais importantes são as últimas aqui. Referentes a day trade. Os jargões do mercado.